E por que se chama o Fuzzy e o Tech? Porque são os dois nomes utilizados na Universidade de Stanford para separar as pessoas que escolhem os cursos de tecnologia, que são os Techs, e os que escolhem as humanas, que são os Fuzzies. Então lá tem uma determinada rixa. E aí ele traz toda uma discussão que nos Estados Unidos tem alguns senadores, alguns governadores falando o seguinte, que não faz mais sentido treinar as pessoas, educar as pessoas para as ciências humanas. Então Mark Rubio soltou frases muito fortes do tipo não faz sentido estudar filosofia se no final você vai trabalhar em uma loja de sapato. Vários senadores têm trazido essa discussão da educação e do aporte de recursos praticamente decretando o fim das humanas. E o que o autor está resgatando, que é uma linha que eu acredito muito, que tecnologia resolve até um ponto, mas a complementariedade é que é o grande lance. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto